Boa noite, declaro oficialmente abertos os trabalhos da 6ª Sessão Urinária Legislativa do ano 2017, nos termos do regimento desta Casa Municipal e nos termos da Lua Branca Municipal. Peço à secretária que me faça chamar de nomes vereadores presentes para verificação de memória. Antônia Orlando Pereira de Araújo, Eletrizane Amunitantes, Diva Miltos Santos Oliveira, Diva Dantos de Mendonça, Juscelino Cassinha da Costa, José de Sousa Santos, Manoel José de Santos, Bahia Vitória de Santos Maceiro e Sebastião Mudantes. De seguida, faça a inscrição dos orações do programa do pequeno Espírito. Enquanto a secretária faz a inscrição dos oradores para o primeiro e segundo Espírito, da boa-vinda a todos vocês, em especial a ex-raviadora Ana, mais conhecida como Ana Silvestre. Seja bem-vinda e é um prazer ter vocês aqui. Nosso amigo e ex-secretário mais sempre funcionário da casa, nosso amigo Rio, sua filha, Machuto, a esposa do nosso amigo Mano de Sousa, o Valdir do Manal, e todos que estão presentes aqui para nos prestigiar nesta noite. Sejam sempre todos bem-vindos. Como não tem nenhuma ausência para registrar, depois da edificação de forma, coloco em regime de discussão a ata da última sessão ordinária. permaneça como se enquanto seguir a prova. Existe alguma desforrância, nenhuma distensão. Está aprovada por unanimidade. Só sinto que a secretária faça a leitura das matérias da aula do dia. Como foi combinado, peço que o assessor jurídico faça a leitura do ofício que chegou nas contas do prefeito José Félix de Sousa, do ano 2013, para conhecimento dos, de todos os presentes. Esperar o tempo necessário para fazer a exposição e fazer, e comentar o relatório para já dar um ano. Para os vereadores e os presentes já terem uma ideia do que foi o parecer do Tribunal de Contas. do Tribunal de Contas do Estado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, todos os vereadores. No meu pai, saúde do vereador Ronaldo Santos. As vereadoras, saúde do vereador Alain Santos. O nome dos presentes, saúde do Eurizinho Rildo, que é ator do que estão aqui presentes. Como conheço a senhora presidente, chegaram as contas relativas ao exercício 2013 do senhor, então, prefeito José Félix. E vou ler o ofício que me veio, da forma que me veio, posteriormente, dar algumas explicações acerca do relatório do Tribunal de Contas. Oficio 00467, barra 2017. João Pessoa, 30 de março de 2017. Senhor presidente, em cumprimento, aqui na termina, o barato 1º do artigo 3 da Constituição do Estado e o inciso 4 do artigo 1º da Lei Complementar Estadual, nº 18, barra 93, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, estamos enviando o processo eletrônico TC 04-640, barra 2014, referente à prestação de contas deste município, exercício 2013. Para os fins estabelecidos no artigo 59F da mencionada Lei Orgânica, segue até que suceder, como tem documentos pertinentes à citação, a citação da prestação de contas, bem como os pronunciamentos do órgão técnico, Ministério Público e plenário deste Tribunal. A referida documentação também poderá ser acessada por meio do portal eletrônico, www.portal.tcf.pb.gov.br. Nos termos de parágrafos 2, 2º, 4º e 5º do artigo 13 da Constituição Estadual, a Câmara Municipal deverá se pronunciar sob o parecer prévio emitido pelo Tribunal, com prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Câmara. Outro fim, esclarecemos que somente por votação de, no mínimo, dois terços dos membros do Legislativo, poderá este poder manifestar-se contrariamente ao pronunciamento da Câmara de Contas, ressaltando que deverá ser assegurado ao gestor o direito ao contraditório e à atua de defesa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 5 e 6 da Constituição Federal. Salientamos que, conforme estabelece o artigo 71, parágrafo 3º da Carta-Pagre de 88, o acordo no qual resulte em imputação de débito ou comunicação de multa, terá a eficácia de título executivo e não se sujeitará à apreciação do Legislativo Mirim, devendo, portanto, ser cumprido. Não poderá a Câmara se pronunciar com a mão aos pareceres da gestão fiscal pertinente aos chefes dos poderes legislativos e executivos, cuja finalidade é certificar o cumprimento, ou não, das exigências da lei de responsabilidade fiscal. lido a mensagem, acho que ele ficou entendido algumas partes, de que teremos 60 dias para analisar as contas e que toda essa documentação veio de um CD, como era muito ampla, a gente não imprimiu tudo, mas ficará à disposição de todas as comissões que deveríamos estudar lá. E, consequentemente, só por meio de dois textos, ou seja, de seis vereadores, é que poderia ser derrubado o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Salientando que essas contas, esse parecer, ele é meramente técnico, quem tem o poder final de decidir pela aprovação das contas ou não, são os senhores ganhadores. mas só seria possível derrubar esse parecer do Tribunal de Contas, com um momento de seis votos, ou seja, dois terços da casa. E, no relatório, foram feitas algumas denúncias das quais foram investigadas pelo Tribunal de Contas, e, ao final, investigadas nessas denúncias, o Tribunal emitiu o parecer dele. Dentro das investigações, eram os cinco. A primeira, irregularidade da construção de casas populares do projeto Minha Casa Minha Vida em terreno não licitado e não legalizado perante os órgãos competentes. Segundo, irregularidade da construção de quadros esportivos Sítio Pacofina. Terceiro, irregularidade da construção do pátio da Escola Municipal Irã Coelho Tantas. Quarto, irregularidade da construção do conjunto habitacional Meio Coelho. E, por fim, pagamento excessivo efetuado em favor da planificadora do Caso de Passos Medeiros e supostos favorecimentos a familiares nos contratos licitados. Dentre essas investigações, o Tribunal, de prática, não incolgou a regularidade da construção das casas populares. que julgou que a denúncia não era procedente. No da construção da quadros esportivos, eles encontraram irregularidades. Bem como na construção do pátio da Escola Irã Coelho Tantas. E, o pagamento excessivo a planificador citada, eles viram irregularidades em par e não no teor completo da denúncia. Ao final, o Tribunal, em seu acordo, decidiu declarar o atendimento parcial dessas denúncias. E julgou as contas regulares com ressalvas. E, por fim, já que ele não baixou tantas irregularidades, digamos que foi apurado pelo Tribunal, que é irregularidade, mas não o suficiente para declarar as contas irregulares do prefeito. Ele declarou regulares, mas com algumas ressalvas. E, por isso, decidiu aplicá-lo se o prefeito José Fécio Grino Filho, ex-prefeito município de Torra Palmeira, multa no valor de R$ 3.000. Não sei se vocês entenderam, mas, quando essas multas, quando eu li no primeiro documento do enviado, ele disse que vocês não podem perdoar essa multa. Essa multa, ela é aplicada por completo. Alguns são novos governadores, ou se a sábado dessa determinação. E, portanto, ficará à disposição, o presidente da Comissão de Finanças de Bandeirson vai ser repassado pela UCD para fazer alguma coisa, acho que a comissão deve se reunir, marcar dados para se reunir, para ter o entendimento, mas teremos 60 dias para estudar. E, quando a gente voltar, a hora desses 60 dias, seria bom, porque, senão, vai prevalecer todo o teor da... Só para ficar bem claro. do Dr. Robenau, Dr. Robenau. Um dos pontos que foi considerado procedente foi a parede da mão do Figa, a construção do Bento Correio, e regularidades, a parte da Escola Irã, e as compras, além do valor que foi pedido, além do valor que foi pedido, além do valor que foi pedido, da licitação, da planificadora Casa de Passa, do Bento Correio, foi parcial da Casa de Passa, porque a denúncia era de... que havia o valor de 72 mil, comprados irregularmente, sem licitação, mas o que foi constatado, é que o valor saía de 13 mil, portanto, foi parcialmente julgado procedente, então, totalmente procedente, a denúncia. Ainda mais vereadores, que pegavam a luta, estamos à disposição. Agradeço o esclarecimento, e posteriormente, isso é só uma... É, o primeiro passo, que estamos dando a apresentação, mas a apresentação já para vocês, se apropriar melhor do que foi que ocorreu, nessa luta que foi imputada ao município, já para não continuar nas comissões, os vereadores já estão sendo... É, a luta é o gestor, não é o gestor. O gestor. Mais uma vez, agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Passou a palavra da secretária para proceder às demais matérias que serão apresentadas ao ano do dia. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, abraço-nos a apresentar a este ilustre parlamento o projeto de lei nº 02-2017, em anexo, cujo proporção, regularmente, a gratificação de documentos instituídos pelo artigo 131 da lei municipal, nº 001, barra 2009, de 12 de junho de 2009, e das outras providências. A solicitação é a presa, a presa, então, somente uma remolentação para pagamento da gratificação aos profissionais da saúde, e que não dispõe nem a crescimento de recursos em fase, que a gratificação já vem sendo paga. não há necessidade de maiores delongas tendo em vista de que o objetivo desse projeto de lei em causa está bem explicitado. Na vossa, vocês sabem que são conhecedores, profundos, demandas enfrentadas pelos profissionais de a saúde. Não há grado de vossas apreciações, discussões e votações, e com respaldo na legislação em vigor, solicita a doação de regime de urgência, com este, na legislação regimental dessa augustia casa, ao passo em que aproveitamos ainda o incêndio para retirar protestos de mais elevados assistindo em consideração precisamente o prefeito e o constitucionário do Bons Medeiro. Projeto de lei número 02 de 2017 de abril de 2017, regularmente a gratificação do projeto utilizado e instituído pelo artigo 131 da lei municipal do... Como hoje é a sua apresentação e vai ser distribuída a partir das comissões, aí só precisa ler a mensagem. Então você vai ler agora o ofício 041 do Bons Medeiro e a autoria do Bons Medeiro e a construção e que está assinando a aposta. Ofício número 041 Câmara Municipal Nova Palmeiras 17 de abril domingo 17. Ao secretário do Estado de Governo da Agropecuária e da Pesca de Edab, excelentíssimo senhor doutor Mularal de Montenegro, excelentíssimo secretário cumprimentando vem através do presente ofício para solicitar de vossa senhoria seu bom espresto no sentido de reivindicar que seja criada a este município sementes como feijão, algodão e vidro para que os agricultores possam plantar tendo em vista o mesmo que não disponha devido ao longo período de estiagem enfrentando. Justificado baseado no longo período de estiagem que o nosso município enfrentou, os agricultores não disponibilizam mais de sementes para que os mesmos possam realizar suas plantações. Tendo em vista a chuva caída nos últimos dias, mesmo não tendo acumulado um convoluro de água, os mesmos sementes e a necessidade de preparar os seus roçados sem mais para o aumento como e seja para manifestar seus seus votos de elevar a sua consideração. É antecessivamente o selenço da Cian da Costa, vereador. Oficio 42, barra 2017, do vereador, da vereadora eletrizada em alguns anos. Nova Palmeira, 17 de agosto, de 2016. A secretária da Educação do município é de S. Senhora Edilândia Ferreira de Lima, a S. Solicita transportes escolares para os estudantes universitários semanalmente. Excelentíssimo secretário, cumprimentando o governo através do presente da União para solicitar que, vossa senhoria, seus bons preços no sentido de reivindicar e encarar a urgência com o voto de escuta na lei. Sobre o número 0183, barra 2013, o retorno dos transportes escolares senalmente sem na Malmira para os universitários que estudam nas cidades de Campina Grande justificativo, baseado nas dificuldades que os estudantes estão tendo em retornar somente para seus lados apesar cada 15 dias, sabendo da necessidade de cada um, reivindico que seja consentido aos meses semanalmente, segue anexo à lei que assegure esse direito. Sem mais claro, o momento poder seja para manifestar uma sincera voz de elevado estímulo de geração. Antenciosamente, vereador elitizante no ministério. Requerimento número 042, barra 2017, alto meio da vereadora Maria Vitória Luiz Santos Macedo. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal do Noma Palmeiro, Estado da Paraíba, a vereadora que este sobre-esquerda tem a forma de mental solicitar que seja incluída na ordem do dia para a apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 060, barra 2017, da Cátedra 19 de abril de 2017, solicita a oportunidade do município municipal através da Secretaria de Infraestrutura e a denominação da Aparecida Maria e Márcia de Medeiros como Beigo Cultural do CV, justificativa, com o objetivo principal de criar um ponto estratégico para que ocorra os eventos culturais do município tendo em vista ser um local apropriado para as exposições e apresentações culturais. Vereadora Maria Vitória de Santos Nascido. Requerimento número 154, barra 2017, autoria do vereador Sebastião Mudantas. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraíba, o vereador que o senhor descreve vem na forma de mental solicitar que seja incluído na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 054, barra 2017, datado de 7 de abril de 2017, solicita o poder executivo juntamente com a secretaria de infraestrutura que seja denominado o nome de Angelita Ana Dança em memória em uma das duas projetadas do município. Justificativa, a senhora Angelita como era conhecida foi em vida um agricultor incansável, mãe amorosa dedicada, mulher respeitada e respeitosa e de costumes simples e verdadeiros, senhora de muita fé e deuses e que em 88 anos de sua vida demonstrou para todos uma história de cidadã exemplar de nossa comunidade. Me sinto gratificada pela oportunidade de eternizá-lo colocando o seu nome em uma das nossas ruas de Nova Palmeira, terra de muito âmbito, Nova Palmeira, sala de sessão vereador Sebastião Cudantes. Requerimento 055, barro de 2017, em autoria do vereador Gilvão Dantas de Mendoza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraná, o vereador que o senhor escreve vem na forma de mental solicitar que seja incluída ao dia do dia por apreciação dos senhores vereadores e vereadoras da requerência. O requerimento que solicitou do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, que seja denominado o nome de Antônio Ferreira da Silva em memória, em uma das ruas deste município, justificativo. O senhor Antônio Ferreira da Silva, ele que exerce a experiência e deu por muito tempo o sítio do Capim, deste município, pai do meu amigo exebiar, conhecido como homem do bem e do campo, simples, trabalhador e de bom coração. Nova Palmeira, sala de sessão 17 de abril de 2016, vereador Gilman Dantra, em redorça. Requerimento 056, março de 2017, autoria do vereador de ministro Santos ao Rio. Esse eleitrico senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraná, o vereador que ele sobre escreve vem na forma de mental que, ouvindo a população, seja incluída na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores o requerimento sobre o número 056, barra 2017, datada em 17 de abril de 2017, solicite-se ao Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Infraestrutura que seja consertado os quebramolas localizados na Rua Elísio Geroso. Justificativo, ouvindo o pedido de população daquela feira da localidade, pede-se ao conselho daqueles quebramolas, pois os meios de encontro se impeçam em estado para o uso dos transportes podem até causar prejuízo para os donos de veículos que por além transita Nova Palmeira, sala de sessão, de bombeiros. Vereadores, requerimento 057, barra 2017, autoridade do vereador Juscelino Cassiano, da Corte. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraíba, o vereador que este sobre o esquema tem de forma regimental. Pedir que seja incluído na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 057, barra 2017, datado de 17 de abril de 2017, no qual solicita do Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Ação Social que seja colocada em práticas a exploração do projeto Rastros e Pegadas. Justificativa, a pedido de todos os membros que fazem parte do projeto, pede-se que seja feita a exploração do projeto Rastros e Pegadas para a catalogação de pontos turísticos do nosso município, com a realização de caminhadas, trilhas, ecológicas, caladas, rapelos e outros meios que eventualmente possa surgir no decorrer das práticas com exercício. Nesses temas, pede-se de referimento vereador José Lino Cassiano da Costa. Requerimento 058, barra 2017, autorida do vereador Giba Nilson dos Santos Oliveira. O vereador que ele se inscreve vem à forma de mental solicitar que ele seja incluído na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores. O requerimento número 058, barra 2017, datado de 18 de abril de 2017, solicito ao poder executivo juntamente com a secretaria de infraestrutura, que seja denominado o nome de Gilberto Álvaro de Maceio, em memória, em uma das coisas, hoje é o nome de Gilberto. Gilberto de Catrima, o senhor Gilberto Álvaro de Maceio era um homem simples, trabalhador, foi funcionar o público da Chico Municipal por muito tempo, uma pessoa generosa e bondosa, e sempre pensando no bem, no bem melhor do próximo. Nova Palmeira, vereador de Doutor Maceio, do que o senhor Gilberto está só viver. O requerimento 060, barra 2017, de ao nome do vereador Sonho Orlando Pereira, de Arábia. Isso é o único senhor resimente da clara musical de Nova Palmeira, do estado da Paraná. O vereador questiona esse período, na forma mental, que, ouvindo a população, seja incluída ao ano do dia, para a prescrição dos senhores vereadores, o requerimento sobre o número 060, barra 2017, datado em 19 de abril de 2017, solicito ao fundo executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, que seja feito o calçamento lateral do asfalto da rua G.S. Mendonça, na BR-177, justificativa. Tendo em vista que os moradores daquela localidade sentem-se prejudicados com a coelheira causada com aquela pequena parte que fala ser calçada onde as crianças e até mesmo a dor sofre com crise alérgica causada pela coelha Nova Palmeira, vereador Antônio Orlando Pereira de Arraújo. Requerimento 061, barra 2017, autoria da vereadora Eléctri Sane Nunes Dantas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, de Santa Paraíba, a vereadora que a gente sobreescreve vem à forma mental solicitar que seja incluída a ordem do dia para a apreciação dos senhores vereadores do requerimento número 061, barra 2017, da data de 20 de abril de 2017, solicita ao Poder Executivo Municipal da Secretaria da Secretaria de Educação a criação da Casa dos Estudantes com apoio aos universitários de baixa renda que estuda nas cidades de Campina Grande com entejo justificativo com o objetivo principal de apoio aos estudantes que não tem condição de arcar com despesas. Dentre tantos, uma delas, a moradia baseada nesta dificuldade tendo em vista o direito de educação superior de acordo com a reação do Brasil, ser compreendido como um direito fundamental, universal e na linha em meio de formação ampliado na luta pelos direitos da cidadania, proporcionar essa assistência estudantil com recursos necessários para a superação dos impedimentos ao ponto de desempenho acadêmico. Nova Palmeira, vereadora Eletrizane Mundo Estanto. Equilíbrio nº 162 barra 2017 e autoria da vereadora Eletrizane Mundo Estanto. Excelentíssimo senhor presidente da clã municipal de Nova Palmeira, de Teatau Parraí. A vereadora Eletrizane Espeque tem na forma regimental solicitar que seja incluído na ordem do dia para apreciar aos senhores vereadores o requerimento nº 062 barra 2017 datado de 20 de anulio de 2016 solicito ao Poder Executivo Municipal da Secretaria de Infraestrutura a transformação da ativa creche municipal em um centro de administratura justificativa com o objetivo principal de facilitar o acesso às pessoas que se inclinem à necessidade de informações ou outros serviços de um só de todas as secretarias municipais. Nova Palmeira é vereadora realizando muitos dados. Inquirimento 063 barra 2017 e a maioria do vereador Sebastião Dantas e Antônio Alvando Pereira Excelentíssimo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara do Câmara de Nova Palmeira Estado do Paraíba os vereadores que sobrescerem na forma de mental solicitar que seja incluído na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores o imprimimento nº 063 barra 2017 datado de 20 de abril de 2016 pelo qual solicita ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Infraestrutura que se faça o controle da poluição sonora no período urbano e do município comanda o artigo 23 da Constituição Federal e Municipal 130 barra do União justificativa atendendo inúmeras solicitações de pessoas da população nova comandesa que se sentem constantemente prejudicadas nos seus direitos fundamentais ao sossego aviais atividades simples como assistir TV conversar com pessoas e parar o celular solicitamos o controle da poluição sonora no hábito do perigo urbano no município a poluição sonora causa efeitos denesfados a saúde e a organização da poluição esse problema merece a atenção do poder executivo que deve tomar as medidas apropriadas normalizadas no código de postura municipal para acabar com os inconvenientes gerados pela ação de pessoas que utilizam só automotivo em altura elevada em caso de constatação de inflação as notas positivas no código de postura a administração deverá se demitir autos e inflação e notificar os agentes causadores de problemas sobre isso conforme determina o artigo 23 quinto da Constituição Federal bem como as notas observadas no capítulo 2 da lei municipal 130 de 31 de agosto do limita requerimento 064 4 de 2017 de autoria do vereador José de Souza Santos da lei excelente senhor presidente da clínica municipal de Nova Palmeira de Estado da Paraní o vereador que soube sobre ele vem na forma regimental solicitar que seja incluído na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores e vereadoras o requerimento que solicita do poder executivo juntamente com a secretária de infraestrutura que seja denominado o nome de se investe o dever em memória em uma das ruas deste município justificado o senhor o senhor Silvestre José Ferreira coincide em todo o município de Nova Palmeira homem do campo simples trabalhador Nova Palmeira José de Souza Santos é muito importante uma mulher dessa aqui é a forma que eu coloco em primeira discussão pela inscrição aqui o aviador Givanilson dos Santos Oliveira que deve falar só sobre as matérias não apresentadas na hora do amanhã o senhor o senhor que o senhor o senhor se inscreva no canal o senhor não o senhor abençoou para todos e a todos salve a mesa no nosso presidente que é um salve os mais antigos o amigo o amigo o amigo o senhor o senhor o amigo o senhor obrigado Um pouco ou um pouco? E depois, eles vêm ali com uma situação na plaça, onde o carro passou uma IRS, e a questão, de quebra nova entãoCr6, na rua poderia fazer algum problema que era claro, como os carros que passam e terminam deixando-se um cano de escada até furando até o dobro para diminuir tudo mais e o dobro agradeço as palavras do vereador Gilberto e deus e convido o vereador José de Sousa Santos para fazer a sua palavra quero inicialmente cumprimentar alguns colegas dessa casa saudar todos os presentes temos a honra de receber aqui para essa sessão ordinária a nossa amiga Ana Ferreira e James sejam bem-vindos saudar também a todas as pessoas que nesse momento que não puderam vir mas nos assistem diretamente nas redes sociais nessa nossa sessão os profissionais de saúde que aqui se encontram minhas salvações e então eu quero também me congratular com os demais colegas que já apresentaram vários requerimentos sobre denominações de ruas nessa cidade e eu estou apresentando o meu primeiro requerimento também nesse sentido que achei por bem pelo reconhecimento que nós que Nova Palmeira tem por ter conhecido um grande batalhador trabalhador o homem do campo e nada melhor do que também seja reconhecido denominando uma rua nessa cidade pelo seu trabalho pela família que ele criou nós familiarizamos muito bem seus filhos e aqui nós também temos conhecimento de dois vereadores que passaram por esta casa com o presidente da Câmara que hoje está aqui presente conosco e que teve seus mandatos e isso é um respaldo e uma boa criação que deu aos seus filhos e foi fez sua parte enquanto esteve entre nós aqui no início então achei por bem denominar e seja denominar uma boa necessidade das futuras coisas que receberão denominação do nosso amigo que hoje não se cura mais conosco mas a saudade e igual a vamos a reclamação do nosso amigo Silvejo José Pedro Agradeço as palavras do vereador José de Souza Santos e convido o vereador Antônio Oliveira Paulo Antônio Obrigada 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 e hoje para fazermos dar palavras gostaria de dar boas-vindas à equipe do PSF que se encontra na casa e também do companheiro e colega de trabalho amigo Gênero como é mais conhecido funcionário da Cajepa que também já prestou serviço nessa cidade agora não porque está faltando o lito precioso que é a água né mas Deus consegue em breve estar por aqui no momento terá a palavra do o 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 nome da equipe do PSF que está onde tem mais presente falar aqui um pouco do requerimento é vir para calçar a rua da Alça que firme é da APB 177 e a rua Jorge Menosta é que pega ali pega ali na feita da prefeitura até chegar perto da borracharia de José é aquele espaço sem calçar é gera muita poeira para as casas e também outro requerimento juntamente com o pião é da poluição sonora que vários paredões carro de som assim uma das ruas muito afetada é essa rua Alvisa Tosa não só Alvisa Tosa mas as outras ruas também são muita poluição sonora a pessoa não pode nem assistir uma TV principalmente no final de semana é assim que você tem tomado as medidas para a vida muito obrigado licença para o vereador a gente pode falar pelo menos que não pode falar senhor presidente posso estar a falar não infelizmente vereadora ex-vereadora a gente a o regimento interno a gente abre exceção posteriormente para quem não está escrito quem falar na tribuna tem que se inscrever no mínimo na quinta-feira para poder falar na segunda então ao chegar e ouvindo enquanto o pessoal fizer uso da palavra a gente consegue você falar um minuto para fazer a fala que você desejar muito obrigado convido o vereador Juscelino Cassiano que faz gosto da tribuna boa noite a todos em nome Giovanna quero saudar os vereadores em nome nossa amiga Liliane quero saudar todas as patéias falando um pouco do nosso projeto Pátios e Pegadas é um projeto que já estamos desenvolvendo há cinco anos não é Juscelino mas é uma equipe formada por umas 15 pessoas mais ou menos até eu vou citar alguns nomes que vem aqui na memória a nossa amiga foi uma das fundadoras Isciano Raoni Rios Deca Ciei Valdir Seiza Didi Reginaldo tem mais um mas é um projeto que eu tenho certeza que vai trazer bons frutos para a nova palmeira na área de tanto recriação como como também na área de esportes radicais como escaladas trilhas rapel e eu tenho certeza que esse projeto já está em nome da secretária de ação social eu tenho informação essa semana que já está em nome da secretária de ação social e eu tenho certeza que vai ser desenvolvido e assim deixar bem claro que esse projeto não é da secretária não é de meu não é de Rio mas sim é um grupo de pessoas que faz seis anos que lutam baseando com esse projeto infelizmente na gestão passada a gente não teve como desenvolver porque já faltava algumas etapas né mas já temos 21 pontos de pintura rupete já está alugada no nosso município aonde também temos 8 pontos de rapel rapel de alta como é que se diz de 30 a 80 metros e eu tenho certeza que vai ser desenvolvido também falando assim do ofício que foi enviado ao secretário de agricultura do estado onde eu não 4, 8, 8, 8 dias que eu não concluí sair daqui de Nova Palmeiras fui até a professora e me perguntou quando conhece cimentos que não tinha chegado ainda que a escassez de chuva mas em alguns setores chuveiro e não os agricultores que não foram plantar porque não tinha cimento e estou esperando que proponha o secretário de agricultura comuniquei a ele para ele perguntar mesmo com o executivo e ir lá com a professora para trazer esse cimento porque infelizmente se não for atrás é difícil e aqui a gente trabalha o papel da gente então obrigado agradeço as palavras do vereador do Sérgio Cassiano da aposta eu convoco e convido a vereadora Maria Vitória dos Santos para fazer os falar das matérias por até 5 minutos boa noite boa noite boa noite aos caros colegas vereadores vereadoras eu quero saudar todos vocês que estão presentes aqui o meu a palavra e o senhor para resgatar a cultura tem muita história do passado do ministro da etwa Palmeira e resgatar a cultura de Nova o Palmeiras e outras, a Associação do Emílio e Nequilana, já houve a reunião com os grupos universitários, já foi esclarecido o problema, porque quando os homens vão chegar lá, o secretário, junto com os estudantes, vão sentar para conversar e discutir a viagem, fazer, discutir a viagem, só isso. Agradecer as palavras da vereadora Maíra e convidar a vereadora, a vereadora, ela é do exame, no instante, que terá a presença do professor de hoje, a falar sobre as matérias. Boa noite, presidente, meu presidente, eu salto mais colegas e colegas aqui na vida, em nome de Jâncio, eu salto as pessoas que estão aqui, eu sinceramente estou deixando, estou muito feliz, porque todo dia, quando essa casa chega, isso é muito bom prazer. A respeito das matérias da ordem do dia, a respeito da produtividade, a gente já vem participando dessa discussão faz vários dias, quero que até o PSS, que a parte que tem com vocês, foi retirada agora, já tirou do projeto, vocês estão contemplados dentro do projeto, teve alguns encalços da produtividade, infelizmente a gente não foi, mas a gente tentou fazer o melhor para os funcionários da saúde. Quando ao meu ofício que eu mandei para a grande maioria, eu participei também da reunião com os estudantes da saúde. Fiquei agatista pelas palavras do secretário, que queria que nós, como seriadores, se arretirássemos da reunião. E a gente estava aqui porque foi convidado pelos estudantes, e nós, como seriadores, tínhamos a obrigação de participar de todas as discussões, entendeu, que interessa o nosso município. Quanto aos requerimentos, assim, Dona Angelica, assim, uma pessoa que todo mundo sabe, o pai disse, se eu deve aluno por cima, mas tenho certeza, e a gente Silvestre Ferreira, foi uma pessoa que foi praticamente meu avô, a gente foi criada junto, e eu dei até a ideia de Souza, teve colocado em Silvestre, eu ia colocar em sua mãe, mas como a gente só tinha dois requerimentos por sessão, então na próxima eu vou colocar em sua mulher que fez parte da minha infância, e fez toda a história dele de Nova Palmeira, e dizia assim, de Gilberto de hoje, que eu disse a você, acho que consegue ver, porque eu coloquei esse requerimento na outra gestão, não sei se foi a cartada, se já tem o nome de boa, mas eu coloquei, né, quando os caras moram lá da sua rua, eu acho que é excelente, porque você disse bem, que é, os caras ali, assim, o ano também, aquela, realmente, tem aquele calçamento, tem aquela parte, realmente, as pessoas que moram naquela carta, é meio complicado. Enquanto assim, a criação da carta do estudante, eu coloquei, pensando assim, da dificuldade que tem, não só ela, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que querem estudar dentro de Nova Palmeira, mas, infelizmente, os pais têm emoções de pagar uma carta para ficar lá, e ele se manter. Então, gente, essa carta do estudante, assim, não sei porquê, a secretária é até disse aqui no dia que eu vou ter, porque eu vou atirar com a polva ali. Não estou dizendo para hoje, não, mas, se for ver, para o bem comum, tem muitas pessoas necessitadas, que têm vontade de estudar, que estudam por falta de luz para não ter emoções. Então, isso é investimento, isso é investimento em educação do seu tempo no nosso município. E, uma coisa que eu fiquei mais assim, quando eu fui ver, quando terminou a reunião, eu recebi um fim de setembro. Projeto, também, de governo do prefeito, aí, entre o INE, era a criação. Plano de governo, né? Plano de governo, a criação da casa do estudante. E, com o ITF, em Gambia. Então, não estou lidando com a polva dele. E, se não tivesse colocado, eu acho mais do que justo, porque a gente sabe que, no caso, uma pessoa aqui não fosse tal não, que participou da reunião, e eu fiquei até triste, porque eu vi que a ministra estava constrangida com o comentário da secretária. Mandei até uma pessoa pedir isso para o barril, não fosse tal não para não constranger mais. E, assim, a transformação da creche municipal, assim, é um sonho meu. Na outra gestão, eu já falava, mas, assim, não foi atendido. Mas, assim, eu acho muito legal o IPICUI ter um centro administrativo. E a gente tem um espaço daquela creche enorme, assim, são salas muito longas, só para o terreno. Não estou dizendo que seja para agora, não. Mas, como seria bom que todos os munícipes de Nova Palmeira, como em Padalamara também é, chegar no centro administrativo, onde é a prefeitura, e ter tudo junto. Agricultura, infraestrutura, saúde, educação, porque aí ia facilitar todos os acessos. E a gente tem um espaço. Então, assim, eu não vejo que seja tirado a prova a ler. Eu vejo que são projetos para enriquecer o nosso município. Infelizmente, pessoas devem ir para o outro lado, né? Então, é isso. Por enquanto, é só. Aplausos. 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 sobre esse equilíbrio de Juscelino, também acho importante, na verdade, ter um potencial para o bicho, assim, dar o Palmeiras a desenvolver, a alcança. Hoje em dia tem muita facilidade, né, a questão de divulgação é muito fácil, né. Ali na região do Poço Preto tem muita coisa bonita para ser mostrada para o mundo, né. Tem muita coisa, as banqueiras, Felipe mesmo falou, às vezes, o casado do Mar, ele falou que é curioso para saber como a gente sabe, como administrar uma ideia, essas coisas, não teria que ser um ângulo. A questão de, sim, eu vou colocar um requerimento, mas não deu tempo para chegar, eu achei que até a informação, mas não deu tempo para chegar até a hora de fazer o requerimento, que é do pai de Marcos, o Chiquinho, vou fazer o verbal aqui na próxima, por exemplo. O pai de Marcos, né, o pai de Marcos, uma pessoa que me disse que era muito gente boa, caridrosa, tinham conversas, ajudava muita gente lá na região. Com certeza, sempre campeões. É verdade. Aí, essa questão dos estudantes, eu não vou voltar contra nenhum requerimento, porque eu não acho que é um vereador, né, eu vou deixar a trapa assim para tudo, ajudar o livro, né, do executivo, do executivo, para eles verem as condições. Eu, particularmente, eu acho que a casa do estudante, assim, deixa a coisa muito humilha, não tinha de confusão, não tinha de... No meu pensamento, né, mas eu respeitei o referimento dele, não. E eu participei de uma parte da reunião na equipe dos estudantes, participei uma parte pela internet, até quando ele estava filmando aí, eu vindo no Facebook, mas eu não fiz, é de manhã falando em revirar o vereador, não. Na verdade, eu não vi essa parte, eu não vejo o servidor falando em se revirar, se fosse para a Ásia. Falando na matéria aí, representada aí, doutor, vereador Gilberto. Vereador. É, e vou voltar também, na ira, algo interessante, assim, porque ali, realmente, já fui palco de muitas festas, é, 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 é a questão da natureza do Judas, né, é sempre, é um pouco que, com certeza, está fazendo uma exposição, é uma coisa, é um pouco, e vamos voltar aos outros, tem aquele cabecinho aí, a pessoa do sol também, tem pessoas idosas, a gente sabe, incomoda, a terra, de vez em quando, a terra de São Paulo ainda incomoda, mas não pensou não, então, aqui, está apresentado. Muito obrigado, irmão, que chegou. Eu agradecer as palavras do vereador Gilberto, e eu vou pedir aqui, em relação à minha presidência, para que eu possa falar, com os da terra. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão, que ela tem pela profissão, bem, dado para a mulher, claro, e bem feito o trabalho, obrigado. Também dá boas dicas aqui, ao pessoal do PSF, aqui, que, tanto contribui para a saúde, a prevenção da, da doença do nosso comissíaco. E sempre, falando das matérias aqui, iniciado pela questão da produtividade, a gente sabe do desconforto que trouxe para os profissionais da saúde, o corte dos três primeiros meses. Então, esse projeto era uma solicitação que a gente estava pedindo na gestão, que mandasse um quanto antes, para cuidar esse problema do meio das pessoas que executam um trabalho de grande importância. É importante a gente ter um profissional trabalhando e sendo reconhecido pelo seu trabalho. Então, a gente sabe de dificuldades que tem, mas que tem coisas que a gente não pode protelar muito e tem que encarar alguma vez, e tem que fazer, tem que fazer como o mais rápido possível, mas não trazer o transtorno dentro da gestão. Também a questão do... que não estava contemplado o ACD, o Pedro, o Alonso, e foi incluído. Então, a gente, no mais tardar amanhã, a gente estava fazendo essa reunião, e, inclusive, se a gente vai participar, está aberto, porque a sessão extraordinária pode ser posteriormente já para aprovar, se tiver consenso, né? Porque isso depende, desse andamento depende, que se for aprovado, se tiver consenso para ser aprovado, o pagamento de abril já com esse benefício. Então, é importante estar aberto o espaço, que o pessoal teve ali na minha sala, expôs a situação, e eu deixei o espaço aberto. Infelizmente, ninguém se inscreveu para falar, dentro do prazer regimental, mas nada, espero que amanhã esteja aqui, conheça melhor o projeto, debata com o projeto dos contos, que acha necessário. Porque a gente está aqui, não para ingerir o projeto, mas para abrir e flexibilizar, se for o caso, as propostas adivindas da equipe. Dizendo a bem, que foi uma pouca que tem minhas matérias aqui, a gente, no início do meio do mandato, dessa legislatura, tem até tido uma demanda da prefeitura, que é uma tentativa, sem nome, e pedindo para a gente colocar, e a gente está fazendo, procurando, justamente buscar aquelas pessoas merecedoras, que teve um papel importante na comunidade, para que essas pessoas sejam eternizadas no ponto dessa luta, e que, muito merecedoras, está sendo colocadas pessoas que, realmente, tem um trabalho dentro da comunidade. e eu tive o prazer de lutar, como em toda a geleita, que é uma pessoa muito amável, receptiva, as pessoas, que chegavam na sua residência, muito amável, e a gente ficou triste, uma perda dela, mas sabe que teve um papel importante, fez a sua história, dentro da comunidade normal. Uma outra questão, que a gente recebeu, principalmente as pessoas que foram próximas de bares, na rua principal da Malcombeira, tem que os procurar, e dizem, a lei de poluição sonora, não vai ser, não vai ser, não vai ser, executada no município da Malcombeira, não vai seguir para a Malcombeira, não. E a gente deu uma olhada, e realmente, a lei é nacional, mas precisa, a prerrogativa de fazer valer, com o município, na municipalidade, é do município. Então, o Orlando nos procurou, e a gente já tinha a ideia, porque várias pessoas, principalmente a rua Misa Rosa, que moram mais próximo dos bairros, reclamam dessa convidiência, porque tem muita gente, que quer curtir uma buscazinha, mas se detém a botar aquela música, que dá para ele ouvir, e não incomodar os vizinhos, porque normalmente, perto de um bar, pode ter uma casa de família, que quer assistir o seu jornal, que quer atender o celular, e falar com as pessoas, que quer conversar dentro da sua casa, e da forma como, muitas vezes, pode ser colocado no som, infelizmente, isso não é possível, fora as pessoas, já com uma certa idade, e uma coisa que mais me chocou do Carnaval, inclusive, foi o aparelhamento, de três carros de som, três paredões, na frente, ali, da casa de Maricinho e Marusa, e, e, parelharem, cada um tocando uma música diferente, então, tem para mim, tem aquilo ali, tem para mim não, tenho certeza, que aquilo ali é um absurdo, aos direitos individuais, das pessoas, porque, a festa é para Carnaval e tudo mais, mas, tem que ter regras definidas, a gente não pode fazer uma, uma festa popular, e abrir os direitos das pessoas, da nossa comunidade, então, a gente sabe, que, alguns, pode até dizer, que o vereador está querendo, mandar mais que deve, mas, a gente apenas está, está atendendo a sua administração, da população, e, é essa a nossa missão, a gente, está nada mais, nada bem, do que atendiar, aos, ganhadores da população, em relação, às contas, de 2013, depois, gestor José Félix Filho, chegou a essa casa, e, a gente, está tendo a iniciativa, de apresentar o quanto antes, para a gente, fazer o que tem que fazer, examinar, são muitas coisas, mas, é importante, que a gente, vai ser distribuído, o CD, para cada comissão, e a comissão, se quiser dar uma examinada, do todo, é o direito dela, e, se depois quiser, discutir, os contos, ela está, a gente está, é o dever das comissões, é importante que vejam, porque, isso aí, também, isso, que, essa questão, das, das, das contas, que foram, não foram reprovadas, mas, existiu a luta, foi justamente, pontos que nós, levantamos o nosso mandato, do ano, de 2013, das questões, porque, você, quando, assume a gestão pública, você tem que, fazer, de acordo com o que a lei manda, obter uma lei, para depois, não acontecer problema, ainda bem, que foi só uma multa, me quero, 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 agradeço a eles, e desculpo, me dê desculpa aqui, o meu presidente, e a todos vocês, por descobrir a lei, nesse momento, mas, muito obrigado, pela tolerância. Obrigada. vereadores, senhores vereadores, pessoal da saúde, boa noite, vocês que estão presentes, meu esposo, Edivaldo Ferreira dos Santos, está aqui presente, eu quero, agradecer a vocês, de coração, pelo seu, o seu, o seu, todo meu pai, porque o senhor, muito de bem, graças a Deus, quero, agradecer a, a vocês todos, vereadores, e eu quero, falar, meu presidente aqui, e meu vereador, como vereador, Orlando, falou aqui, sobre o requerimento, dos carros, vocês pensaram, tudo bem, sobre os carros, de sono, é isso que eu quero, falar também, vocês pensaram, nos barros, porque, se tirar o carro, de sono, que lucro vai dar, o povo do bar também, nenhum, se, se, se pudesse, o requerimento, nem assim, para o sono, ficar baixo, era melhor, do que acabar, deixar sem som, na cidade, porque Nova Palmeira, Nova Palmeira, é uma cidade, sem vida, porque aqui, não tem vida, só daqui, e conhece Nova Palmeira, porque se alguém, chega aqui, no domingo, chega no sábado de tarde, senta ali, nos vasinhos, de graça neto, no par de tatá, no par de edu, no par de Orlando, de Orlando, e chega para ligar, o somzinho baixo, é problema, é, não tem problema, agora, se não, não lutar, para desligar, para não existir o som, acaba dando a palmeira, não, quando ele já é no outro, aí você acaba dando a palmeira. Mas, é, a gente, a gente cumpra a lei, que determina o vivo, que, não, 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 é tolerância ser zero, não é isso, presidente, tolerância ser zero, não, porque, a gente que usa, só é visto como marginal, e não devemos ser visto como marginal, a gente paga nossos impostos também, né, vamos fazer, pronto, tá bom, muito obrigado, muito obrigado, e quero agradecer, de coração, de coração mesmo, e a vocês vereadores, quero agradecer, que vocês, meu vereador Gil, muito obrigado, a vocês tudo, tá certo? Muito obrigado. Coloque votação, os equipamentos, são, ok, 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 bota, favor, o requerimento dos projetos, ainda tem a discussão, e a apresentação, aprovado por unanimidade, e agora, inicial, tem a lei, né, sequência, vereador, de manter os expulsados, mais uma vez, o pessoal, peço desculpa por ter assistido na Prefeitura e nós tivemos conhecimento, nós vereadores da bancada do Prefeito, juntamente com o secretário, que assim, quando a gente fala em gentil, a gente deve ter respeito com os profissionais, com os funcionários e em 2014, teve um concurso e o pessoal foram chamados de TAPA, e assim, agora, esse aqui mesmo, precisou do professor, ou a professora Liana, que foi chamada para ser efetiva como professora, quando chegou lá, juntamente com os secretários, no Tribunal de Conta, descobriu uma falha gravíssima que teve na gestão passada, que não foi informada, o pessoal em 2014 não foi informado nessa gestão, nessa gestão nova, nessa gestão que passou. e assim, qual o risco de os funcionários de 2014 ter prejuízo, só que assim, a gestão nova está fazendo de tudo, para ver o que é que pode ser feito, o que é que pode ser avaliado, porque assim, eu fico triste, exatamente, que vocês, gestores, que passaram por essa casa, nesse município, pensem melhor na idade, pensem melhor para o povo, porque exatamente, o momento de vocês nos informam, é um pai de família, é uma mãe de família que vai passando essa cidade, futuramente, e eu acredito uma coisa nessa gestão, pode ser mesmo, é um gestor, com o nosso prefeito, aí o que vai fazer de tudo para não ter prejuízo, certo, com esses funcionários, e assim, fico muito triste, como o pessoal fala, questão de gestão, nós tivemos esses dias, essa questão dos estudantes, eu acho assim, eu sou estudante, faço universidade, e assim, é bom, a casa de abertura, como nossa amiga Lana disse, vereadora, mas sabendo uma coisa, nós devemos escutar uma casa de apoio, quando a gente vê se pode se falar ou não, como o ITE, o ITE já tem uma casa de apoio ao universitário, né, em Campina, não tem, mas vamos ver, futuramente, são projetos, como ela disse, e aí, Luiz, que eles queriam colocar, ou quer colocar, e vai colocar, se o município comportar, é, outra questão também, é nada, saúde, pode ter certeza, pessoal, nós estamos aqui, o melhor da U6, pode ter certeza, nós, servidores da bancada, da bancada do prefeito, não sou contra vocês, não, que as vezes, eu fico um pouco triste, esses dias, como vestiu, você, possível tanto, relaxei, possível, falava tanto da saúde, mas com certeza, toda vez, a gente me fala, se Deus quiser, a gente vai fazer isso, pessoal, me dá limaça de saúde, voltar às 24 horas, agora devem trabalhar com situações boas, que a gente vê, dar assistência melhor, porque, infelizmente, a situação do, da unidade básica de saúde, é um pouco computada, precisa de recurso, para fazer, as obras, para acontecer, né, e assim, peço desculpa, a todos vocês, pela situação, que eu estou favorecendo, a questão da minha fala, espero que a semana, não esteja sempre, eu não vou doido a você, e principalmente, minha minha, ou minha vereadora, já foi, e sempre, eu vou ser minha, você é um bom coração, obrigado, agradeço, agradeço, as palavras, a verbo, de Iboadeus, e, convido, o reiador José de Souza Santos, eu sou, 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 agradeço, boa noite a todos, pessoal, boa noite, obrigado, Não quero ser repetitivo com as saudações, mas gostaria de mencionar o nome do nosso amigo Gilmar. Gosta sempre de marcar presença aqui para estar próximo ao seu filho vereador, Gil, e aos funcionários de saúde. E hoje está sendo um dos temas importantes nesta casa. Eu quero dizer para todos que nós, nove representantes do Ex-Latino de Nova Palmeira, estamos aqui para pensar e fazer o melhor para todas as classes. E a saúde hoje está sendo um dos temas principais aqui da nossa sessão. Dizendo o seguinte, nós estamos aqui, pessoal, sempre pensando no melhor qual seria a gestão, porque nós que estamos aqui legitimados, quem executa é o poder executivo, como se se pagasse, tivesse o município com uma condição bem melhor e fizesse aquela classificação como é feito a educação. Nós temos carros, carreiras de salário na educação, não temos a saúde, mas a regulamenta, a situação que passa o país e que também chega até os municípios. Mas acredito que esse projeto imediato vai ser resolvido, estamos a parar ainda esta semana, e com certeza será funcionado pelo poder executivo imediato para que seja forçado. Eu estive observando em alguns pontos com relação ao projeto, e diz assim que até, tem uns pontos aí, ou até, não vamos dizer nem polêmico, mas diz que existe alguns pontos que diz que poderá causar até penalidades com relação aos projetos, isso foi um assunto de muita discussão aqui, para finalizar o projeto, e que ainda vai passar pelas comissões, e que, eu entendi aqui muito bem, que a gestão pensa no bom serviço para a saúde no município. Então, são todos que, como o presidente disse, estão disponíveis, está disponível, está disponível de todos os representantes, para que vejam o projeto de perto, possa assistir a reunião, a próxima sessão, para saber que temos que seguir algumas regras, mas é claro que nós sabemos muito bem da competência de cada representante na área de saúde do nosso município, e que não vai acontecer por fatos que possam causar penalidade aos nossos servidores do município, e que não vai acontecer. Com relação também aos projetos que foi apresentado aqui, é muito gratificante a gente saber o reconhecimento que esta casa está dando às pessoas que foram representadas através de requerimentos, como foi Dona Angelida, a mãe de Zezé, o pai de Zé Piá, a dor de macho de Orpino, que se encontra aqui nessa casa também, nem Silvestre Ferreira, como também já foi citado por vários representantes. Enfim, com relação à prestação de conta que acaba de chegar nesta casa, e também vai passar pelas comissões, a prestação de conta do exercício de 2013, da gestão do ex-prefeito José Félix de Lima, Iremos também apreciar esta prestação de conta, e vai ser votada por esta casa, e como bem disse os colegas que aqui falaram sobre a questão do processo de prestação de conta, apenas uns dois terços da casa é que muda a decisão do Tribunal de Contas do Estado. do parecer bem favorável, embora com essa aula, viando o que foi apresentado em relação à sua gestão, ao exercício, o melhor exemplo, exercício de 2013, e aí vai caber a esta casa, nós que fazemos parte da comissão, eu faço parte de uma comissão na presidência, e vamos ver exatamente para fazer a coisa como manda o correto. Obrigado, professor. Agradecer as palavras do vereador Jardim Sousa de Santos, e convidar o vereador Antônio Alvando Pereira de Araújo, que terá até 10 minutos, para falar de hoje da sua palavra. Boa noite, mais uma vez. Vou falar um pouco aqui da produtividade. Quando sempre que eu chegava a trabalhar ali na Unidade, ela é cobrada por isso, por isso é a produtividade dos profissionais da saúde. É assim, nada mais justo. A questão está resolvendo aí, mandando a compartilhar para a gente aprovar. e assim, aprovo com todo prazer. É no primeiro momento que veio o projeto, e o pessoal do PSF ficar de fora, eu não seria a favor, porque o PSF é uma equipe que produz muito, todos produz, mas o PSF, eu acho que é o que produz mais, na minha opinião. Em questão do som, acho que André não está mais aqui, mas vou explicar. O requerimento que a gente colocou, eu juntamente com o pião, assim, não é para eliminar de vez, é para ser na medida do possível. Disciplinar, né? É, disciplinar. Muito obrigado. Agradecer as palavras do vereador Antônio Alvando, e convidar o vereador José Daciano da Costa. Agradecer as palavras do vereador Antônio Alvando, Boa noite mais uma vez, recebido o experiente. Era aqui, torcendo o meu amigo Pagano, boa noite a você, meu amigão aí. Falando um pouco da, da grandeza do pessoal aqui, do pessoal da saúde, a gente tem que valorizar, todas as áreas, mas em especial o pessoal saúde e educação, que eu vejo que é essencial no nosso município, tá? E eu vejo, assim, nesse projeto, alguns fatores que penalizam, alguns precisam, mas temos que ter cuidado com essas penalidades, né? Porque eu vejo que o pessoal da saúde, todos são muito tão bem capacitados, se for pra criar um projeto, pra punir, e ser criado, mas primeiramente tem que criar cursos, capacitação pra essas pessoas, pra ter um bom atendimento, né? Se assim for, né? Falando um pouco da educação, hoje o corporado tem o pessoal que estuda em Picuí, no IEF, três alunos que estudam na parte da noite, e estão sem transporte. Eu sei que é difícil pro município, quem sabe que na área do transporte, tá um pouco em escassez, né? Não é um município, mas sabemos também que não podemos deixar esses alunos sem estudar, né? Ele até disse, diga meu nome, José Deulo, o irmão do Marinha, tá? Que tá, se desenvolve aqui de carona, né? Tem a Lícia, aquele filho do amigo Jair, e parece que são, tem outra menina também que não diz o nome. E aí precisamos resolver esse problema o mais rápido possível, porque a gente sabe que o universitário é o futuro de Nova Almeida, né? É... Também falando sobre os universitários da outra reunião, é... Eu acho que a gente deve participar, os vereadores, não só da bancada da oposição, mas da bancada da situação, devem participar também dessas reuniões, porque juntos são mais votos, sempre tem o CP, juntos somos mais votos, sempre tem o CP. E a nossa nova secretária disse que não, parece que a gente tá... ficar, fazer reuniões com a gente. Não, a gente tem que participar sim, a gente tem que decidir que o poder legislativo é quem faz as leis, quem é executor ou prefeito, mas a gente tem que participar. Todos realmente. É... Também, não deixando de sair da área de educação, quero parabenizar todos os professores da rede de ensino pela semana de páscoa que eles fizeram, tiraram dinheiro do curso, foram lá nas escolas, na zona urbana, na zona rural, fizeram a festinha pra eles. É por isso que eu sempre digo, nós temos que valorizar o nosso... com os nossos profissionais. Sabemos que tem crise, mas crise maior é se nossos professores, nossos funcionários da saúde pararem. Infelizmente, do jeito que eu estou vendo as minhas, temos que valorizar o mesmo. Outra coisa, quero deixar uma pena aqui ao pessoal da infraestrutura, que eu sei que estão detectando o máximo sobre a eliminação, porque eu estou vendo que vai, vai, não para, mas vamos dar uma gatinha mais na zona rural também, que está lá, muita gente que está pegando de casa. Principalmente, aquela região da zona da Pauta Fina, onde o policialmente está passando, quer parabenizar o pessoal da polícia militar, está passando toda a noite, e uma empresa ele parada lá na Pauta Fina e foi colgado. Vocês falam de lá da gestão, mas isso aí está do Google e eu tenho certeza que vai ser atendido. quer deixar mais um rapido. Outra coisa, pela quinta vez concertiva, quero cobrar mais uma vez para tomar a propriedade sobre o imobiliário que tem na comunidade Navio. A escola faz um ano que está fechada, lá tem muito material abagonado, lá até o novo. E eu acho que eu não me respeito até para os nossos alunos, porque eu já pedi, já tinha o fotozinho para parar, está arrombado, está arrombado, a escola, está lá, a escola tem, faz um ano, está parada, está fechada, a escola. Mas eu pedi, desde janeiro, eu não estava vereador, hoje eu estou vereador, e tenho o poder, graças a Deus, de chegar e exigir do Exército Pínico e das autoridades que pretende para resolver esse problema. que eu sei que se acabar, vai dar para as ruínas, não é um não, é um município, e a gente vai bater. Eu queria que eu fizesse aqui o nosso amigo Adriano, do Cicco Penso, grande esportista, e ele me chamou essa semana para a gente fazer um campeonato feminino de futebol. E graças a Deus estou unido com ele, junto com as principais reuniões, eu vou ser da equipe, quatro aulas no curado e três da cidade, vai começar dia 5, queria aqui já deixar aqui o convite para os colegas vereadores, para dia 5, a partir de 8 horas da noite, estar no ginásio para participar e deixar mais um apelo também para o Executivo, para tomar providência sobre o nosso esporte, que está parado, não tem representante, quer dizer, você faz um campeonato pessoas que não tem nada a ver diretamente com o Executivo, nem com o Legislativo, mas chega lá e está ajudando. Quero pedir, Executivo, renomeie uma pessoa que seja já do Legislativo, que não vai ter classe, mas precisamos ter um apoio mais do esporte. Muito obrigado. Obrigado a essas palavras do vereador Juscelino e convido o vereador Maíra Vitória, do que terá dado a DRU fazer uso agora? Boa noite, mais uma vez, vocês que estão assistindo ao vivo, ao pessoal da saúde, vocês podem ter certeza que eu vou votar a favor de vocês, porque é mais que merecido vocês, e graças a Deus, o PCF se encaixou, dentro do quadro, vocês podem ter certeza que eu vou votar a favor de vocês. Meu cara, colega, eu quero fazer aqui um esclarecimento. Se você quiser se promover, se promove, um esclarecimento. Mas você não fica pegando carona dos outros, como você normalmente vem fazendo. Quer dizer, seja parecido do que você faz, e se usar o mesmo dos outros, como o palco que você vem fazendo muito, pega carona dos outros. você chega, te chega com uma pessoa, sem intercalar com uma pessoa, aí você chega lá na quadra, fica dizendo que falou isso e pediu umas bolas aí, e aí o tudo entrou. Isso não aconteceu. Inclusive, Adriano chegou lá em casa, falou com a aí, e aí ele disse que ia ajudar, e aí ele vai ajudar. Agora, se você, meu cara, seja coerente, você deixar direitinho como as coisas estão andando, para depois você não querer se promover nas cujas dos outros. Queria, queria que justificava, o óleo, a palavra está com maior a sua senhora, mas a justificou, só se ela repetir depois, e tudo bem. E outra coisa, Lana, nós que fazemos parte, nós que fazemos, nós que somos, nós que fazemos parte dos palavras parlamentares, nós que temos conferência em que defendemos ou reclamamos. E o que eu vejo da sua parte é que você passou quatro anos sem defender, você disse tudo a mesmo. E agora, você quer que dentro de quatro meses, as coisas, eu tenho uma coisa errada de 40 anos. As coisas, vai surgir, é lenta, a realidade é isso, tem dificuldade, tem tempo, mas só que é assim. Quando é na gestão anterior, você não defendiu, e você ficava calada. Você defendia, amiga, muitas coisas podem você fazer de vista grossa. Boa noite, mas boa noite e um abraço para vocês. Tchau. e como foi o vereador foi citado, eu peguei um minuto para fazer. É, não, vereador, eu acho que você pegou, na hora que você disse que eu quero pegar carona, porque eu tenho o meu pé no chão, você não sabe, mas eu estou conseguindo um deputado, uma emenda para o prefeito, para o exército clínico, para o exército clínico, de 100 mil reais, 100 mil reais, se eu estivesse perseguindo ou com um autor, ou com licença da palavra, alguma coisa presa, algum currículo, eu podia estar calado, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu nome, o meu nome não, o nome da palavra polêmica, porque o que eu vejo aqui é um desrespeito, sinceramente, eu não fui, eu cheguei e disse que tinha pedido, nossa amiga Adriana chegou e disse, procuro o prefeito da Ficeira e não puder fazer o campeonato, nós, eu no meu apoio, ele chegou e disse, eu pedi quatro bolas, ele disse que não podia lidar, podia dar duas bolas, depois eu faço, eu dou o troféu e dou bola, porque eu sempre fiz isso, então, agradeço as palavras do vereador José Dino aí, convido o vereador, convido o vereador, a vereadora, ela é usando muitas tantas terá através de mim. Boa noite novamente, assim, vereador de Bahia, como você se tornou no meu nome, eu ia até pedir o meu mais um do Carlinhos, mas como eu tenho meu espaço para falar, eu quero que você diga qual foi o império. Um requerimento que eu fiz que não seja dentro da legalidade, um que eu não fiz, que eu cobrei, que eu fiz aqui nesta casa, ainda não fiz, mas amanhã estarei fazendo, porque assim, estou levando uma boa, que eu não tinha o sábado, como veio o público da outra gestão, sabe o que eu cobrava, sabe o que eu fiscalizava com ele, que eu não sabia, que eu ia pedir esse participativo, agora sim, eu não fiz nada demais, eu pedi uma casa para o estudante, não estou pedindo para agora não, porque eu sei que não é agora não, gente, mas isso é um imprimimento, entendeu? Eu não estou pedindo nada demais, quando eu convoco, tem um saco, hoje eu fui com ele já falar dos ônibus, ele pedia para mim, eu falava quando os ônibus quebrava, nunca fui passar a mão na cabeça não, lógico que eu estou fazendo a mesma coisa, eu sei que eu ia dar vontade, o que eu faço? Eu sei que muitos de vocês são coisas erradas, vocês não vão falar aqui na tribuna não, se eu chego ao prefeito de vocês e cobra, entendeu? Então vocês estão no seu papel, eu estou no meu, de todos os entendimentos que eu coloquei nesta casa, de todas as agências, é raro eu ver que vem quase 4 mil de diária, que vem um com o davante diário, se isso for errado, eu estou aqui para isso, como eu comprova na outra gestão, eu não comprova na tribuna, chegava lá e ele dizia, muitas vezes, que eu sabe o que eu fazia, conversando com o que eu ia lá e fazia, então eu estou fazendo o meu papel e vou fazer os 4 anos, estou atendendo ele, certo? Porque eu não faço nada de denúncia irresponsável não, tudo o que eu requeira que é para o bem do povo, e assim, Gil, uma coisa que você falou, eu fiquei feliz quando falaram do concurso, realmente foi irresponsabilidade, foi irresponsabilidade, dela para ter uma na descrição de argumentação, e assim, fiquei muito feliz, porque era uma das perguntas de Sara aqui, que ela estava preocupada, como a Eliane passou aqui, como o meu esposo passou aqui, não, isso eu estou dizendo, todo mundo, então também tenho certeza que também a gestão não ia querer prejudicar ninguém, até já, ia até chamar aqui um para a gente ir lá amanhã conversar com a Gusa, mas como você já deu a resposta, tenho certeza da capacidade disso, que ela não vai querer prejudicar ninguém, até que exatamente, ninguém está a gestão, mas eu digo isso porque é a faixa dela, não vai querer prejudicar ninguém, sei que ela vai dar as informações necessárias, quem não fez foi irresponsável, vou passar a mão na cabeça, não, foi irresponsável, porque todo mundo sabe da idoneidade que foi feito esse concurso, pela UEPB, uma das melhores empresas do Brasil, de renove, então assim, então tenho certeza que não vão querer prejudicar ninguém, isso aí, eu disse às pessoas, eu disse às pessoas, eu disse às pessoas, eu tenho certeza, eu ouvi o uso falando, e o uso nenhum momento falou, ela disse que ia se informar para fazer as informações necessárias, certo? Quer dizer assim, que essa semana, ainda bem, quer falar mesmo assim, que quase um milhão de emendas do prefeito aí, dentro dessas emendas, a gente não pode deixar de dizer que tem que o Eduardo Roberto, que contribuiu junto com o trator e com o Carlos Sardinha, tem que agradecer o Wilson Filho, a doutora Damião, a doutora, tudo que venha para o bem do município, a gente tem que falar no nome de todos, porque só quem vem aqui são os nossos municípios, não é eu, nem um vereador aqui de prefeitura, que vai ganhar a população, que está sendo beneficiada com calçamento, com trator, com recurso para a saúde, com essas externas que vão vir pela FUNADA, que já foi também da gestão passada, assim, eu quero falar amizade, e Juscelino, nem sabia que Juscelino estava fazendo parte desse campeonato de futebol feminino, mas assim, como eu vi a menina treinando hoje, aí você vai participar, quero parabenizar, assim, outra coisa que eu fiquei preocupada, eu junto com o Tião, a gente se encontrou com o Tião de bebê, que hoje era para dar uma resposta dos professores, e era seis e meia da noite, e aí não tinha nenhuma resposta, não foi assim, o Tião tomou o Tino, que a gente se encontrou com o Tião de bebê, e a gestão não tinha mandado nenhuma resposta, o Tião disse assim, não, mas a gente se reuniu de manhã, e se tinha duas, são propostas para mandar, o Tião disse, pois é seis e meia, e não me mandava, estou chegando agora, a gente esperou o dia inteiro, e não chegou nenhuma proposta, eu acho que tem que mandar essa contrapoposta, discutir com o sindicato, para ser para o bem de todos, eu não sou oposição irresponsável, se eu fosse oposição irresponsável, eu já tinha levado um tribunal de contas, de quatro mil reais, sem viagens aí, sem uma contrapação, não tem uma, não tem uma, está ali para quem quiser ver, a gente tem esse balanceiro, vem o balanceiro de fevereiro, vem pagamentos de março, você entra lá no portal da transparência, da prefeitura, tem notas de combustível pago, e não vem quem compra essa casa, eu sonhei as contras, eu estou querendo fazer, não, porque quando eu fiz as coisas erradas, eu caminha lá e compro, e não veio, a gente está falando, o balanceiro está aí, para quem quiser ver, o balanceiro está aí, para quem quiser ver, totalmente papeado, então eu esperei até agora, mas é assim, não vou, já que eu fiz, eu estou fazendo minha parte, estou aqui fazendo para a gente, mas, não estou fazendo nada errado, não, eu quero desafiar, eu tenho que achar, qualquer requerimento desta casa, qualquer denuncia que eu fiz, que foi infundada, porque eu não sou louca, só faço as coisas, com certeza, então assim, quem me conhece sabe, eu tenho certeza, que o Varela não tem um trabalho, eu tenho que dar outra, eu tenho que dar um trabalho, enquanto também estava em Daniel, mas eles não estavam muito dia a dia, mas eles, mas tinham sabe, tinham sabe, então assim, era só isso que eu vim para dizer, que eu vou fazer, que eu estou fazendo, o Varela não tem um trabalho, eu tenho que dar uma grande parte de vocês, o Varela, eu tenho que dar uma grande parte de vocês, e o Varela, Colegas Carlinhos, vereadores que estão presentes, em nome da minha esposa, eu quero agradecer a todos que estão aí, que sejam todos bem-vindos. É isso, eu tenho aqui as minhas palavras. Para dizer assim, é sobre a coleção, senhora, que eu acho que vocês vão ter visto o pessoal. Teve, como o Mano citou aqui, a questão de que nós comemos é apagado, é aquela coisa, mas som vai ser o problema seríssimo. Porque na hora que você leva o som para o mar que vai ligar, eu leio um, o outro já quer levar, um já quer, talvez, o som leve mais alto do que o meu, então isso dá muito problema. Eu acho que seria, se for para a questão do som, é impedido de toda maneira, de baixo e de alto, porque na hora que o cara começa a ligar um som e começa a tomar uma, ele começa a ficar louco, né? Começa a ligar um som, ele começa a querer apoiar o som, enfim, aí vem dando prejudicações, né? Então eu acho que isso é meu ponto de vista, né? É assim, a minha opinião, é meu ponto de vista, e eu acho que isso é uma coisa que você tem. E falar aqui sobre a saúde, eu fiquei feliz, porque no começo disseram que tinha gente que não estava agregada, mas enfim, aí nós falamos e graças a Deus teve uma coisa que já foi notificada, já agregada, outros profissionais. E a gente fica feliz, porque assim, eu acho que todos têm os direitos, todos que trabalham, têm os seus direitos, têm a sua dedicação aqui para aquele serviço, e eu acho que isso aí foi muito importante. E outra coisa, sobre essa prestação de conta, é uma questão muito séria, muito séria, eu acho que nós temos que sentarmos, todos, verificarmos, com muito cuidado, com recebência, com muito carinho, com muito jeito, para que não saia prejudicar a delença, se prejudique, porque quando se fala em prestação de conta, é uma coisa que é... é miligroso, miligroso isso. E a questão dos universitários de Ipipuí, é uma questão que eu sempre me debatendo mais roubando, a gente já vem cobrando, a gente se transporte, a gente já pediu uma nova feita, já pediu uma secretária, e ele passou para nós, que estava para chegar aí, os caras, o povo, o Iup, o Iup, o Iup, o Iup, e eu ia com mais medidas, porque, portanto, tem a noite, a noite, a noite, a noite, isso é uma coisa que eu acho que mais convidia a seus membros, e os alunos, teve muitos, que nem, assim me falaram, que nem da passada, que eles têm calônia, né, estão vindo de calônia, desde o tempo passado, a gestão passada, que já vinha com calônia, e eu acho que isso tem, é, para continuar, é para ver se vem, está urgente, e normaliza essas questões, né. E outra coisa aqui, como foi o nosso colega aqui, o presidente, falou a questão de transporte, foi de transporte, e isso, ele carregou para transportar para os idosos, as igrejas, as pessoas do futebol, e outras pessoas do popular, e dizer assim, não, mas vocês, vocês vereadores, proibiram os nomes, eu digo, não, não vai ter assim, vocês vereadores, porque, além de tudo, foi uma surpresa para mim, na hora que o presidente chegou aqui, e falou, me deu uma surpresa, porque eu ia saber, na realidade, só um minutinho para esclarecer, na realidade, a gente proíbe, a lei é que proíbe, né, já, a porta da lei, que recebe aqueles homens, já é proibido, o que a gente pediu foi que a prefeitura, se quiser fazer esse tipo de oferta a esse outro público, ele cumpre outro ônus, ou logo, um outro ônus, mas que nada, nada, não perde, se o município tem condição de fazer, esse transporte não tem nenhum problema, o que a gente pediu foi que ele cumprisse a determinação do Ministério Público, que esses ônus amarelinhos são exclusivos para a educação, inclusive para a educação rural, que foi aberto, uma exceção dos universitários, depois que o deputado federal, Efraim Filipe, apresentou uma emenda, e foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não, não, porque assim, eles procuraram e, assim, porque quando eles procuram, eles saem, eles eles me estraem a luz, a questão não foi esvendor, se eu estivesse junto e estivesse, na hora que foi acertar todo mundo, eu assumia minha responsabilidade, né, porque o importante da Jefe é assumir a responsabilidade da Jefe, eu digo, não, infelizmente eu nem sabia saber, e a importância anterior não tinha isso, e hoje tem isso de forma mais, vai das medidas, vai das situações do dia a dia, da proibição que, às vezes, acontece, então, a minha justificação foi essa, eu pedido não, mas eu não participei, só tinha participado que tinha dito a vocês, eu ia justificar, não tive nem justificativa para passar para isso, a questão, quando, de fato, teve mais, se eu era hoje, eu disse, José, ele veio, me falou do mesmo respeito, as pessoas procuram ele, e assim, é essa questão, então, era isso que eu tinha citado, mas dizia assim, não sou louca, porque, quando vem para estudar, é estudante, não é para ganhar, na verdade, não é para ganhar, é tipo de futebol, não é para ganhar outras, outras entidades, é só para estudar, então, muito obrigado. Agradeço as palavras de Manoel José Luiz Sá, e convoco o meu vice-presidente para fazer os dar palavras, e o vereador Giovanni. Boa noite aí, queria voltar para o tema livre, para falar sobre o que a gente iniciou, os programas de rádio, foi, para mim, foi muito bom, um momento quando a gente, mostrar os trabalhos, primeiramente, eu ia lanciar, para ser amigo Fábio, e Daniel Rasson, isso aí, não, aí, para a Renata, isso aí, seja bem-vindo, venha, pode ser, é, é, onde eu, coloquei a questão da feira, voltar para, na verdade, não é um, não é um requerimento meu, que foi a cadastro do prefeito, foi, na verdade, a população que, na verdade, optou, não, não, eu, não, eu, 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 Eu sou o Misa Rosa. E foi muito acolhido por todos os comerciantes, porque todo mundo está achando que... Eu não tenho os três, porque eu não falo bem básico. Obrigado. Agora, é... Foi a casa dos comerciantes, eu acredito que vai ser bom. E agora, você geralmente se toca, é uma curiosidade, eu acredito que vai melhorar. Nessa questão aí, do esporte, eu já ouvi Ailton falar. Na verdade, Ailton já é um amante do esporte há muito tempo, assim, com certeza, com certeza, eu acredito que ele não está pensando... Com certeza ele quer desenvolver o esporte, porque esporte é saludo, né? Mas, sinceramente, a gente está falando aqui sobre questão tribuna, eu acredito assim, não sei se... Eu acho que é assim, a gente tem que plantar uma boa imagem do político. Eu tenho... E se eu quiser uma coisa, eu acredito que a pessoa vai dizer não é verdade. Aí você é focando assim, meio... assim, disto... Eu não sei, estou toda a minha parte, né? Eu acredito que vai... E o cara vai começar a ficar com um homem. Por exemplo, assim, com a pessoa que eu falei aqui, é o meu candidato aí que tem o nome, né? Gaiaco, não cabe, né? Aí o cara chega e fala, como é ele? Vai nos deputado? E eu... Quer dizer que a gente vai ter... Vai continuar assim o nome, né? Ou seja, o... Eu mesmo não posso nem falar em quem... Fala em minha parte, minha pastra. Me dou bem com... Toda a vida fui oposição, me dou bem. Sempre me dei bem com a situação que agora é oposição. É... Eu acho que... A gente... A gente tem o desejo também, com certeza, quem está na gestão e... E consertar. Mas é muita coisa... Por exemplo... Ela pediu também, ela... Pediu um relatório sobre todos os funcionários da cantaria. Nunca foi pedido nem pela gente, que era oposição, nem que ninguém... Mas, assim, uma coisa de... Três anos por seu lado, né? Vai virar, assim... Na hora, assim, ó... Então, tem tudo mal, mas... Só me duvidamos, não é? Porque eu sou de você com o seu vizinho. Porque na gestão passada, vinha em frente de casa, vinha em sala, vinha para lá agora com o nome de todos os funcionários. Entendeu? No balanceiro, entendeu? A ideia também que eu fiz. Por isso que eu vivi. Porque vinha... A minha casa e o vinha vai chegar. Tem coisas que estão se acertando, e não faz só, não. Vai fazer agora quatro meses, né? De mandato. Dá 110 dias, né? Vai fazer... 120 dias aqui, mais gente. Menos de 10 dias. É... Eu quero dizer que, com certeza, todo mundo está trabalhando para acertar. E é muita coisa... Durante o tempo foi... 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 O que está sendo feito certo. Por exemplo. Muitas vezes um... Um prefeito pode... Dar uma gratificação a uma pessoa... Sem saber se ele... Ele pode pagar o salário. A gente não está fazendo isso. A gente... Eu diria assim... Porque nós estamos... Estamos... Não tem a ver no que... Eu vou falar de errado. Tem a gente dizer assim... Tem coisa que foi... Não acostumada... Pode... Pode ser gerada essa palavra. Daí quando chegar no momento de você dizer... Cuidado que mano... Vai ter que pagar. Entendeu? É a mesma coisa que deve ter. É... Saúde... Produtividade... Quem é contra... A saúde... Por exemplo, né? Quem é contra... Motorística... Agora não tem que pensar... Não tem que pensar... Não tem que pensar... Vai entrar no carro... Vai ficar seis vezes atrasado... É por isso aí que a gente tem. De vez em quando... Tem aquela questão... Por bastante... Mas... Achar que... A gente como vereador... A situação... Tá... Não... 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 É... Só isso que eu tenho a dizer aí... Muito obrigado... E aí... Eu quero ter esses avisamentos aí... Então... Aí... As galerias... No vereador que saiu... Que boa noite a todos! Eu quero agradecer as palavras... Da alicinação... E convocá-los para assumir a presidência... Enquanto eu faço... Cuidado ao lado... Muito! Muito! Boa noite ao mais de verdade... A gente faz tempo... Que não. A vereadores... É... Público... Presente... E que nos acompanha também... Nas redes sociais... Já que essa ferramenta veio de nossa primeira, segunda sessão, está sendo utilizada e as pessoas alugiam muito. Porque alguns, fora do município, podem participar e acompanham também as redes sociais para saber acompanhar qual o funcionamento, qual é a bandeira de outra de cada vereador aqui na casa. Também dá as boas-vindas a nossa amiga e a sua companheira Sara, que deu a sua contribuição aqui na Câmara, fez trabalho brilhante e fez, espero que foi possível continuar, porque na hora de fazer o concurso, ela saiu de concurso e pensou que estava fazendo de um ano e fez para outro ano. E a administração convocou aqui, por isso ela está na prefeitura, desde o ano passado. Mas dizer a ela que fique tranquilo que a prefeitura está procurando de um ano e em quando para ver a questão do concurso, porque, como precisou chamar a próxima professora e tinha que fazer menção ao concurso do concurso 2014, quando foi fazer, o tribunal não reconheceu porque não tinha, quando foi fazer a convocação, o tribunal não reconheceu porque não tinha sido feita a tramitação legal para o concurso público, ou seja, resiste o devido órgão, mas, perfeito, mas, com certeza, a gestão nada mais está fazendo que procurando, o tribunal me conta para ver como legalizar, como fazer a tendência necessidade legais para quem não fique, de forma, empurrando com a barriga sem resolver o problema, resolver de forma definitiva e que a intenção não vai prejudicar ninguém que foi feito, que se esforçou e que o mérito passou naquele concurso. Dizer que, no último sábado, foi realizado o primeiro programa de rádio dessa questão e que a gente buscou esse espaço para dar mais visibilidade e deixar o vereador mais à vontade para fazer o seu mandato com responsabilidade e, inclusive, se, se caso diga alguma coisa que não tem comprovação que seja motivo de alguma ação, que ele se responsabilize pelas palavras que falaram, é porque a câmara vai pagar o programa, mas a fala, cada vereador é responsável por ela. É claro, a gente faz essa advertência para evitar que depois a pessoa, não, quem estava lá, quem estava falando era o vereador e que seja expulsado por qualquer coisa. Essa advertência que a gente está fazendo, sabendo que não vai existir isso, mas se ocorrer, está dentro de sempre. Uma outra questão aqui, falar um pouco do reajuste dos professores. Hoje, a gente está na reunião com a bancada, tinha, inclusive, a gestão catélica do Mundial tem mandado não só uma proposta, mas mais nenhuma, para que seja motivo de negociação sem ter nenhuma flexibilidade. Infelizmente, segundo a secretária, a proposta foi oficializada da possível greve na quinta-feira, na sexta-feira, logo em seguida, foi feriado, só hoje foi que a gestão se denunciou sobre isso, e que não foi possível hoje ainda apresentar essas duas opções. Mas que amanhã, com certeza, vai fazer isso, e que melhor que tomar é que você precisa paralisar, porque três vezes, com a partir da gestão, já veio uma greve do que o direito dos professores, mas é uma situação que não está complicada com a gente. Amanhã, os professores vão parar, vai parar. Então, então, é importante. Mas é uma ideia de além, quer dizer? Pronto, uma ideia de amanhã, expulsou a alônia, não é? Então, a gente se preocupa mais, compreende, porque, infelizmente, não foi possível, e como a gente até recomaginou, pela liberação com o João, né? E só assim, eu acho que no meu amigo de você, de dizer assim, cedo, até porque assim, vai parar, se está concedendo, se realmente não é complicado, a gente não vai ser proposta como cedo, porque se de repente já se resolve, e já se paralisa, ah tá, a gente sugestou, não é porque o senhor quer, o senhor quer, o senhor quer, o senhor quer, o senhor quer... Eu aceito a sugestão assim, acho louvado. Inclusive, porque a gente sabe que, em detrimento, quando está a questão das péssimas condições que o município, que a gestão abediu e entregou, foi possível começar com a localidade um pouco prejudicada. Então, a gente sabe que as aulas que deveriam ter começado mais cedo, infelizmente, só poderiam começar posterior, porque tinha que recuperar os outros, tinha que garantir o transporte, inclusive, no primeiro dia, algumas comunidades foram prejudicadas, porque ainda não foi possível, o pessoal não entregou os votos, como que havia combinado, então seria um dia a mais para ser reposto, como não chegou mesmo. Em relação à última reunião com os estudantes universitários, a gente sabe das dificuldades do município hoje para arcar o tempo disso, com essa discussão. Então, pensando nisso, foi o que a gente pediu. O que ficou difícil das pessoas, por exemplo, dos idosos, do pessoal que tem tipo de futebol para fazer as partidas, dos outros, das igrejas, inclusive, compreendendo, foi que a gestão anterior não cumpriu a lei, fazia permissão, não houve nenhuma denúncia nesse sentido. Então, a gestão anterior, mandando uma compra da lei para dizer que não foi a gente que inventou a roda, né? Na realidade, a lei existia, a gestão anterior não cumpriu a lei e o resultado estava assurrado do município que foi entregue. E a gente torce que, agora em maio, esse outro ônibus chegue, principalmente para a gente aproveitar esse ônibus que tem uma confiabilidade maior para mandar fazer esse transporte ao universitário, porque não é normal, a gente que é pai de família, com aluna que entra dentro do ônibus aqui, de 5 horas da tarde, e chegar de 11 horas da noite, porque o ônibus quebrou várias vezes, que foi o caso do ano anterior. Como também entrar lá em 10 horas da noite, ou de 11 horas da noite, chegar de 4 e meia da manhã, como chegou já nessa gestão. Então, a gente sabe por que ele estava comprovando, porque não houve realmente o compromisso em manter a qualidade desses transporte públicos na gestão anterior, porque esses ônibus foram recebidos novos, em perfeitação e conservação. E muitas vezes o filme que custava, como Orlando bem disse, que era o motorista da época, o motorista dos ônibus, inclusive, o filme que custava, o filme que custava 30 mil, 30 reais, muitas vezes era apenas sobrado, porque o motorista mesmo tinha essa iniciativa, e a gente sabe que tudo aqui tem um tempo de vida útil. Então, são essas três questões, como também a questão do próprio combustível, que era recomendado no S10, e depois, logo no início, começaram a colocar o combustível comum. Então, são essas questões que interferiram decisivamente para o Estado, que esses ônibus são, assim, a questão da saúde, a gente já vê muita pessoa, aquelas pessoas humildes mesmo, ainda falam alguma questão de remédios que, às vezes, falta, mas a questão do atendimento dos novos médicos, do novo dentista que eu contratava, muito elogiado, não é eu fazendo aqui missa de corpo e corpo presente, mas, na realidade, as pessoas estão sendo bem acolhidas, mesmo que estão dando atenção necessária, um até foi muito taxado e gostando de furar muitas pessoas, né, muita injeção, mas a gente, como leito, pode estar interferindo na ação do futuro profissional, porque só eles sabem qual é a melhor ação, a intervenção, que a pessoa realmente tenha a saúde aí estabelecida. Estou muito engenharia na minha, mas está aí, bom, mas está aí. Bom, a ação é mais rápida, né? É. Então, nesse ponto, a gente tem que saber até onde o limite caiu a parte. E, ó, só uma fala assim, tem um médico que veio, o sábado, o Ademir, o Ademir, agora, assim, gente, é um médico, assim, humano, eu estou dizendo que eu fui para ele, assim, traga as pessoas, igual se tivesse um consultório particular, é assim, tem isso de consultório. Assim, eu acho que o médico está aqui no pé de Deus, ele foi aqui, porque esse é o fator faldeiro, porque ele é assim, humano, sabe, porque eu fui, 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 mas isso aí só tem a contribuir, isso que você está fazendo, é uma constatação, é uma constatação que a população está fazendo, e a gente sabe que tem outros médicos no município que já vêm trabalhando, mas tem que ter compromisso como esse que estão chegando hoje. Vou falar também a questão da casa universitária. Nada que for para apoiar o estudante, tudo que for para apoiar o estudante é bem-vindo, porque a gente está investindo em estudante, está tirando as pessoas e está na vulnerabilidade, sujeito, amanhã está consumindo droga, a não ter uma profissão definida, a não ter uma, amanhã uma renda para sustentar as pessoas ouvidas. Agora, é importante a gente saber que toda ação precisa de dinheiro para custar essas ações. Já foi minha proposta até de hoje aqui, que o município fizesse um projeto de lei, que o município fizesse, criasse uma ajuda para os alunos do universitário, porque eu vejo a questão do, eu vejo a questão do, a casa do estudante é um pouco complicada, porque para começar, não vai se colocar masculino e feminino no escutório, não, agradeço. Então, é importante, a gente tem um projeto aqui, não, e o município desse 20% do salário de rima, a casa do estudante caliente, aqueles que estão no cadastro mútuo, que dava aproximadamente 200 reais. E esses alunos fizessem uma contrapartida no município, participando de atividade, tanto na Secretaria de Ação Social, como na de Educação, caso ele tivesse qualificação para isso. Ou seja, até participando do cursinho pré-vestigulado, vai pagar os demais que estão concluindo o segundo grau, para que amanhã tivesse sucesso no EDEM ou em qualquer outra atividade que seja conveniente. Então, agradeço a professora, mais uma vez, para o presidente e a presença de todos vocês, que é o motivo pelo qual a gente está aqui até esse momento. Muito obrigado. Assumindo o trabalho aqui, dizer que convocar todos os vereadores para amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na casa, para as comissões não parecer se demonstrar sobre as matérias, os projetos de lei, que dá uma atividade, até porque a gente tem um prazo horrível para poder dar a condição de sair ainda do pagamento desse mês, do pessoal da sala. Não havendo mais nada a acrescentar, declaro encerrada a sessão e convoco. E agradeço a presença de todos os vereadores.